Eu vou começar a chorar. Não, não chora não. Não, que isso, viu? Força, não. Não existe na vida a felicidade plena. A felicidade é uma utopia. Uma hora é um problema de saúde, uma hora é um problema de um familiar. Quem fala que é intensamente feliz é mentiroso. Mentirosa, não existe. Uma hora a gente está com o problema de uma casa, uma hora é um problema financeiro, uma hora é um problema de saúde nosso, ou de um parente que a gente ama, um filho, uma filha, uma mãe, um pai. É isso, acho que é isso a vida, né? Ela faz carinho, mas até porque ela bate, né? E tem fases que ela bate mais que faz carinho, né? Já tomei tantas porradas que você não tem noção. É, eu imagino. Mas não fica assim não, sabe por quê? Apesar da vida ser assim, ela bate na gente muito. Quanto mais a gente pensar negativo, ficar chateado, parece que tudo piora, né? A gente é o que a gente pensa, né? Mais que o professor, mais que o professor aqui, você ganhou um amigo. Quero o teu bem, com muito carinho, não estou aqui para vender nada. Hoje em dia só tem vendedor, Deus do céu. Só pensa no dinheiro, Deus do céu. O que o seu irmão está vendendo? Um zumbiço. Pode falar uma coisa? É. Eu sou sua seguidora. Ah, que legal. Que bacana. Então você é craque em direito imobiliário. Ninguém te engana. Eu só não tenho a formação de direito. Mas assim, eu sou seguidora. Eu venho muito mesmo lendo tudo que o doutor fala. Que legal. Tudo, tudo. Eu indiquei o doutor para várias pessoas. Mas assim... Fico muito feliz. Muito obrigado, viu? De coração ganho um amigo mesmo. Estou aqui para ajudar. Então o meu processo é bem complicado, hein? Fica à vontade. É bem complicado. Fala do seu jeitinho que eu vou te ajudando, vou te orientando, vou tirando as respostas de você, viu? Estou aqui para ajudar. Fica à vontade. Tá. Quer tomar uma água? Eu... Você está bem? Eu mandei para a Maria. São três processos que eu tenho. Os campeão. Principalmente... É a sua área, né? É. A minha advogada, acho que você deve conhecê-la, é a doutora Luísa. É que é muita gente, né? Eu tenho mais de oito mil alunos. É difícil eu te conhecer por nome. Às vezes eu te conheço de vista, mas é muita gente, né? O Brasil é muito grande, né? Ai, você... Você, além de ser bonito, você é tudo. Você é tudo. A gente tem que ser sincero, né? Eu falo que a sinceridade é tudo. Tem aquelas pessoas que falam, claro que eu conheço. Não adianta. Você é verdadeiro. Não, não é, mãe. A gente nem conhece. É por educação. Por educação. Eu entendo. Mas o meu processo... Eu moro no condomínio, que você deve até já escutou falar, né? O PT. O maior querido Guarujá, não, né? O Guarujá, nós brigamos com eles e tiramos o Lula, né? Provamos que o Lula tinha realmente recebeu o apartamento em propina, tá? Mas o meu apartamento mesmo, eu já paguei. Eu tenho a quitação do apartamento. Aí eu contratei um advogado, que estava cuidando. Ele não exerceu de forma correta. Me desculpa, tá? Se eu for falar assim pra você... Tudo é... E o Brasil é um país totalmente honesto, correto, né? Eu falo sempre, né? Aqui, no Brasil, ninguém é corrupto. Isso é no Paraguai, né? Qualquer concedência é um mero detalhe. É, é bem isso. É bem isso mesmo. Então, assim, aí eu descartei ele. Contratei a doutora Luísa. Ela fez tudo certo. Muito certo. Chegou até o final. E ela não gostou que eu cobrei dela uma posição de um processo que eu tenho. Eu tenho três processos. Três processos. É. Aí eu te mando, se você quiser, o número dos processos. Você já tinha mandado pela Maria, não tinha? Porque tem três processos aqui, ó. É, eu mandei pra Maria. Mandou, tá aqui, tá aberto. Tá aberto. Então, aí o doutor já consegue ver. Então, assim, o uso campeão, ele tá bem adiantado. É, praticamente, eu acho que eu, eu, na minha, é... Minha falta, minha falta de conhecimento, né, com direito, eu já ganhei, tá? Nos campeão. Aí tem mais dois processos. A, a minha advogada, que agora não é mais a minha, é sem sorriso seu. Você vai aceitar meu, meu processo. É, vamos... Eu tô... Não tô... A única coisa que eu tenho é o meu apartamento. Eu não tenho mais nada, nada, nada. Fez dez anos que meu marido morreu de desgosto. Desgosto. Ele não queria falar nada pra mim, ele se tocava pra ele. Ele morreu de, de AVC. Ele não aguentou. Meus sentimentos. Quando que foi que ele morreu? Fez dez anos, doutor. Dez anos. Segunda-feira fez dez anos. E, assim, eu conheço pessoas aqui no meu condomínio que não tão aguentando mais. Já morreu muita gente. Muita gente. Meu Deus do céu. É... Então, assim, é... O PT, ele assumiu. Ele assumiu não. É, nós... Eu sou funcionária do banco. Fui funcionária do banco. Então, eu comprei aqui o apartamento através do banco. Pra desse. E... Fui pagando. Paguei que tem. Eu quitei o apartamento. Eu tenho... Quintação do apartamento. Só que faltava ainda terminar duas... Duas torres. Aí, quem assumiu foi o PT. Tirou todo o dinheiro da gente. Todo. É. E aí, eles assumiram. E aí, vem a cobrança. Pra um era o valor. Pra outro era o outro. Então, assim, nunca foi o valor real. Deu pra entender? Deu. É. Eu tô falando assim muito rápido. É, eu sei que... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Normal. Eu sei que o seu horário é... É sagrado. Então, assim... Eles assumiram... É, que pra cada morador, cada proprietário, realmente, era um valor. Pra mim, foi o valor do apartamento desse. Sabe? Na época, era 500 mil. Eu tinha 150 mil. Na mão. Eu falei, eu posso pagar 150 mil. Pra um morador aqui em frente. Foi 105. Pra outro foi 75. Pra outro foi 80. E assim foi. E eu falei, eu tenho 150 mil. Mas a síndica, ela é... Além de ser síndica, ela é também presidente do condomínio de construção. Doutor, ela... Eu vou te falar assim, de coração aberto. De coração aberto. Ela rouba demais. Demais, demais, demais. É uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. Quando ela falou pra mim que ela queria ver o apartamento, eu falei, mas como assim? Como? Eu já paguei o apartamento. Como que eu vou te dar o apartamento? Aí eu contratei a doutora Luísa e ela trabalhou muito bem. Ela... Emissão de posse, eu ganhei na emissão de posse. Eu anotei tudo aqui. Busca-peão. Também eu ganhei a busca-peão. Tá no cartório já. Mas, a doutora Luísa, ela... Desculpa, eu vou te falar assim, talvez você não vá me entender. Não, fica tranquilo. Não tô aqui pra julgar. A gente tá aqui pra julgar. Viu? Você tá aqui pra conversar comigo, certo? Isso aí, de forma neutra e te orientar os seus direitos. Não tô aqui pra julgar ninguém. Então, a doutora Luísa, ela foi muito radical. Ela é uma pessoa, assim, extremamente inteligente. Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Muito bem. Só que ela foi grossa comigo. Muito grossa. Eu só vi tudo, cara. Tudo. Ela foi muito grossa. Ela abandonou o meu processo. No final. Aí, eu falei, doutora, mas peraí. Você escreveu no grupo. Vocês acabaram discutindo? Será que foi isso? Eu não discuti. Eu te juro por Deus. Por Deus mesmo. Pelo meu pai que tá lá na UTI. Eu não discuti com ela. Eu fui assim. Eu tentei conversar com ela. Ela não aceitou. Doutor, ela não aceitou. Ela foi estupidamente grossa comigo. E quem tá no grupo, que somos nós. Ela já perdeu dois casos, doutor. Dois casos. Ela foi muito grossa. Ela me tratou muito mal. Ela falou assim pra mim. Eu não quero mais saber do seu processo. Mesmo que já tá ganho. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, se já tá ganho, a doutora vai abandonar o meu processo. Doutor, como que um advogado consegue abandonar o processo e já tá ganho? Sabe? Aí eu acordei com ela, porque eu contratei ela. Quando eu contratei ela, eu indiquei muitas pessoas para ela. Muitas. Eu falei, doutora, eu não tenho dinheiro pra pagar agora. Eu não tenho mesmo. Doutora, eu não tenho dinheiro pra pagar agora. Eu vou mentir se eu falar. Eu não tenho como pagar. Aí eu falei, doutora, me defenda, pelo amor de Deus. É a única coisa que eu tenho é o meu apartamento. Meu apartamento, eu não tenho mais nada. Aí ela concordou. Ela falou, quando terminar o processo, nós vamos ganhar. Aí você me paga. Eu falei, eu pago. Eu vou vender o apartamento. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais morar aqui. Aí ela concordou. E eu falei, doutora, eu te pago assim que eu vender o apartamento. Doutor Júlio. Eu não aguento mais. Você quer tomar uma duvinha? Eu não aguento mais. Não, não, não. Eu não aguento mais. Sabe? São 20 anos morando aqui. 20 anos. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não posso reclamar de Deus. Eu não posso. Porque, assim, eu tenho a casa que eu moro. Mas, nada é meu. Nada. Estão tirando de mim aquilo que eu paguei. Que eu paguei. Doutor Júlio. Eu paguei. Eu tenho a... O juiz, ele me deu a causa ganha. Deixa a senhora respirar um pouquinho. Deixa eu falar algumas coisas importantes. Tua vida está acima de tudo. Se você desenvolver uma depressão, ou às vezes até desenvolveu, uma depressão, uma ansiedade. E aí? Eu sei que não é fácil, né? Mas a gente sempre tem notícias boas. Não é só notícias ruins. Você vê. Você ganhou o uso campeão. Olha que notícia maravilhosa. Ah, não é meu. Você acabou de ganhar o uso campeão, é seu. Se você ganhou o uso campeão, é seu. Não me tira mais. Né? É só registrar direitinho. Correr atrás lá no cartório. Registrar. Então, foi uma grande vitória. Você precisa estar bem. Hoje, você mora na praia. Sabe o que você tem que fazer? Olha, olhar aquele mar bonito, assim, sabe? Ó, respirar. Eu falo que é encontro com Deus, né? Porque senão você vai ficar doente. Não pode ficar assim. Sabe? Só vir em primeiro lugar. Eu sei. Eu não moro na praia. É aqui em São Paulo. É em São Paulo. É no Tato a Pé. É um apartamento lindo. É grande. Quando eu comprei aqui, eu e meu marido. A gente, sabe? É um quarto pra cada filha. É perto da Celso Garcia? Perto do Corinthians ali? Não. Não? Não? Não. Sabe onde é o hospital São Luís? Sim. Então. É um lugar gostoso. Região gostosa, né? Vamos morar. Tem bastante comércio, padaria, não é isso? Padaria Marengo. Aqui é a rua Francisco Marengo. É um lugar muito bom. É bem ao lado do hospital Francisco Marengo, aqui no São Luís. Mas, assim, eu comprei aqui. Quando eu comprei, ele e meu marido, né? Vida. Tava vindo? É muito. Nossa senhora, pelo amor. Acho que a sua internet, vamos ver. Não voltou. A sua internet, se cair, eu ligo de novo. Fica tranquila. Entendeu? Você não fosse... Respira. Você falou que eu tô... Respira. Talvez eu... Depressão, acho que já faz tempo que eu trato a depressão. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sabe? Eu trabalhei 20 anos no Banco Bradesco. Não é fácil, não. Trabalhar em novo não é fácil, não. Muita pressão, né? Não. É muita pressão. Eu levei muitas chibatadas, sabe? Então, assim, eu não aguento mais. Mas, agora, perdi. A única coisa que eu tenho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ajuda. Me fala uma coisa. Me explica melhor essa história. A senhorita ganhou o Jucapião. Ganhou o Jucapião e se tornou dona. Tá no trâmite final. Saiu a sentença do Jucapião. Saiu? Saiu. Ela mandou... Foi pro cartório. É. Pra recorrer todos os cartórios. Eu tô lendo aqui, ó. Emissão de posse. Eu ganhei emissão de posse. Jucapião. Aí tem um processo. É, que eu já nem ligo mais pra isso também. E você vê quantas notícias boas, né? Ganhou emissão de posse. Ganhou o Jucapião. Poxa, vamos comemorar. Vai dar certo. Vai dar certo sim. Viu? Pior se eu estivesse perdendo. Nossa, você tá ganhando. Tá ganhando. Que bonitinho você. Que bonitinho. Você é tão positivo. É que a gente fica tão desesperada. Eu tenho três pessoas pra te indicar. Tem. Não esquenta a cabeça com isso, não. Eu quero te ajudar. Eu acho que você nem aguenta mais, né? Não. Você nem aguenta. Eu quero te ajudar. Com muito carinho. Me fala uma coisa. Por que tá te fazendo tão mal assim esse receio de perder o imóvel? Se você ganhou o Jucapião. O que que tá acontecendo? É uma ação de cobrança. Do que que é? Me explica bem. Melhor isso. É porque, assim, eu não acredito muito no que ela falou pra mim. Porque ela nunca falava nada certo. Ela falava as coisas quando eu cobrei ela mesma. Ela no grupo. Ela criou um grupo. Ela é agente do morador, né? Ela criou um grupo. E, assim, ela nunca falava nada certo. Ela tá trabalhando fora do Brasil. É cobrança do quê? De condomínio? Ou não? A prestação? O que que é? Não. Qual que é o seu receio de perder o imóvel? Qual que é? Por que você já pensou isso aí? Porque eu já não... Eu não sei. Eu não sei a verdade. Eu não consigo... Eu não tenho acesso a ver o meu processo. Então, assim, eu não sei se realmente o que ela fala pra mim é verdade. O doutor consegue ver o uso campeão, consegue ver a emissão de posse. Eu não consigo. Eu não tenho acesso. Aliás, eu não consigo nem entrar no... Aqui? Eu tô ficando velha. É, vai dar certo. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar agora. Já tô com os processos que você mandou pela Maria. Confirma pra mim. Quer ver? Só um minutinho. Eu tenho todos os números. Eu escrevi tudo no papel. Eu vi. Deixa eu checar se tem alguma coisa nova aqui. Porque os processos estão aqui, ó. Comitinho, já separei, já tô olhando. Tá aberta a pasta. Você tomou café hoje? Tomei café hoje. Tomei um cafezinho. Você tomou? Tem que tomar café, hein? Como diz a minha irmã que eu tenho. Se a gente não tomar café, não começa o dia. Não começa legal. Tem que tomar café. Eu vou te indicar mesmo. Eu te juro, por Deus, tem duas pessoas que estão desesperadas. Eu vou te indicar. E fala, por favor, o seu CPF. Ah, tá. Tá sujo. 053. 053. Ok. 769. Certo. 548. Ok. 62. Por quê? Tá sujo. Não, não tá nada sujo, não. Eu falo que quem não tem processo não viveu. Não vive. Eu falo que nem quem dirige tem multa de trânsito. Então não dirige. Então você não sai de casa. Achei de radar. Não tem como. Rodízio. É isso aqui. Ó, achei aqui, ó. Tem o mandado de segurança. Foi uma briga intensa, hein. Fora as ações que você tinha mandado. Uso o capião. Tem a ação de nulidade do negócio jurídico. Achei a emissão. Tem uma questão de locação, né. A reintegração. Mas eu vejo que a senhorita é muito sortuda. Porque ganhou várias ações. Ó, que legal, ó. Que legal, hein. É que o seu amigo juiz, ele foi com a minha cara, né. Ah, mas eu vou falar uma coisa. Ninguém quer usar o capião. Se não prova os três requisitos, viu. Posse, irmãs, pacífica, ele é um dono. A senhorita aprovou. Aprovou, ó. Uso o capião, doutor. Eu uso o capião. Eu acho que esse daí é fundamental. Fundamental. Esse é o principal. Porque se dando tudo certo... Eu ganho isso. Esse é o principal. A continuidade. Eu sei que pra você ler tudo isso aí Leva tempo, né? É, mas eu faço Eu fiz o curso da leitura dinâmica Ai, que bonitinho Ó Eu vou te falar uma coisa assim Você é da hora, meu Você é da hora Eu fiz o curso da leitura dinâmica e não adiantou nada Vou falar uma coisa Você só vai na página principal Igual eu faço Eu vou do final pro começo Eu leio o final, aí eu entendo Mas o século é isso O processo, eu falo pros meus alunos Você tem que ler do começo Do fim pro começo E a matrícula de imóvel também Agora o seu processo de uso de caprião Quem falou que tá ganho? Não que não esteja, né? Mas ele tá na fase de estação, hein? Ele não saiu sentença ainda Quem que falou isso? A doutora Luísa Você sabe que essa palavra é muito perigosa, né? Causa ganha, já ganhou Contratinho É claro, a gente faz um processo pensando que vai ganhar E tem que pensar mesmo, né? Pensar positivo E também o uso de caprião se prova os requisitos Dificilmente vai perder Vai ganhar mesmo Mas tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque senão depois a gente deixa a pessoa frustrada, né? E outra coisa, às vezes a gente ganha Foi o que eu falei pra... Ganha e alguém recorre... Foi o que eu falei pra... É o que eu falei pra ela Se a minha causa tá ganha Por que a doutora vai abandonar? Aí ela ficou perto da vida mesmo O doutor vai consultar Vai ver A doutora Luísa É... Desculpa, tá? Desculpa o que eu vou falar Nada a ver Nada a ver Você vê, caiu na primeira vara Caiu na primeira vara emícios públicos A primeira vara emícios públicos, isso é bom Isso é bom porque é uma vara especializada Nós temos em São Paulo as duas varas especializadas Fiz três, mas é duas A primeira vara emícios públicos e a segunda, né? Então eles são bons, eles conhecem o assunto Só que o processo, ele tá na fase de citação Na verdade, não há que se falar ainda em... Em decisão final, né? Tá lá, tá na fase de citação, ó Fase de citação De citação O que que é a fase de citação? Distribuiu a ação Depois distribuiu a ação O juiz pede pra emendar Consertar com alguns documentos Depois o juiz manda pro cartório Pra verificar quem são os confrontantes Os reais confrontantes tabulares Volta E aí a partir disso Vai Vai parar Vai pra essa fase de citação aqui Houve uma contestação Tem uma pessoa que apareceu Pra questionar, né? Isso é normal E também não é porque alguém apareceu pra contestar Ou se habilitou como terceiro interessado Que você vai perder a ação Você tem os seus direitos Você vai ganhar do mesmo jeito Porque o uso campeão É uma ação diferente das outras Você tá batendo na porta do poder judiciário Você tá falando Judiciário Eu tenho a posse Mas se passei Ficando os donos Eu quero me tornar dona Proprietária Eu já sou Posseira, de fato Só quero agora Regulamentar Então é uma ação difícil A gente perder essa ação Quando a gente tem os direitos Mesmo que alguém se abenite Com o teste Mas tá na fase de citação, viu? Não tem decisão ainda Não vai pro cartório agora Eu tinha olhado aqui Mas não Por isso eu gosto de olhar o processo Você vê como é diferente? Olhando o processo A gente já sabe o que tá acontecendo Não, tá na fase de citação Ou seja Tá na segunda fase Da segunda pra terceira Depois da citação Que é a mais demoradinha Aí vai pra perícia O juiz vai nomear um perito Pra ir aí Perito, perito É pra fazer o levantamento topográfico Então tá numa fase Que não é final Não é final Não é final Ela ainda está Ela ainda está assim No meu ponto de vista Que eu não sou advogada Não conheço nada sobre isso É Ainda está numa fase Que talvez Por exemplo O condomínio de construção Ele pode recorrer Não pode? Pode Pode sim Pode porque não tem Uma sentença final, né? Como não teve uma sentença final O processo tá em andamento E aí A senhorita ganhando O que pode acontecer? Eles podem recorrer Se eles não concordarem com a decisão Entendeu? Esse é o meu medo, doutor Pelo amor de Deus Assuma o meu caso Você é perito nisso Você entende sobre isso Mas é aquilo que eu falei Eu não consigo pagar agora Não consigo Então eu sei que é difícil Vai pegar um processo De uma pessoa Que vai só poder te pagar No final Eu tenho que ser muito verdadeira Eu tenho que falar Aquilo que está acontecendo comigo Eu não tenho o que fazer, doutor Eu não tenho o que fazer Eu te juro por Deus Eu não tenho o que fazer A única coisa que eu tenho É o meu imóvel É a única coisa que eu tenho Porque eu paguei Eu tenho a quitação do meu imóvel Porque eu paguei Eu não tenho mais nada Mais nada Além do imóvel Você tem a vida Você tem a saúde Tem filhos? Eu tenho duas filhas casadas Tem duas filhas Duas filhas Tem netos? Linda Se você conhece minhas filhas Você vai se aproximar Tem netos? Duas filhas Netos, netas Tem quatro netos Tá vendo como você Só não é Ah, eu só tenho Eu só tenho um apartamento A casa Não, você tem muito mais Olha o que você tem Tesouro tá ali Não, aqui Ai, Senhor Jesus Pelo amor de Deus Você é demais Vamos lá É isso mesmo Faz estação Então é isso mesmo Não tem nada de causa ganha Causa ganha É feio falar esse nome E aqui também Não tem nada de ganho Ainda está na fase estação Não tem nada Não saiu sentença ainda Pra falar que ganhou a causa Agora a advogada Ainda ela tá aqui Ainda no processo Ela não saiu Ela falou pra mim Que ela tirou Ela falou pra mim Que ela Eu não sei como que é A palavra certa Ela falou pra mim Que ela saiu fora de tudo Ela tirou a responsabilidade dela Eu não sei como funciona isso Eu não sei Mas enfim Também Eu pedi perdão Ela te mandou o áudio Que eu conversei com ela Pedi perdão Doutora Pelo amor de Deus Não faça isso comigo Não faça isso comigo Não faça isso comigo Mas assim Também Te juro por Deus Vou te falar assim De coração Eu não quero mais ela não Eu não quero Porque eu deixei de confiar Deu pra entender? Olha Eu deixei de confiar Ainda Ela pode ter Deixa eu ver Pode ser que Entre vocês Vocês resolveram isso Não vou ficar mais no processo Mas no processo Ela tá constando Vamos ver Se apareceu algum documento novo Pega você Por favor Eu vou te falar uma coisa Assim que Eu te dou a metade Do meu apartamento Eu não tô aqui Pra extorquirir ninguém Não faço isso Eu falo que eu cobro Meus honorários De forma correta Parcelo quando dá Parcelo um boleto Parcelo um cartão Eu sou muito justo Eu sou do bem Eu não Isso aqui é uma passagem Eu sei Eu sei Eu não sei Que você é do bem Eu sei Isso aqui é uma passagem Eu já sou muito feliz Com o que Deus me deu Muito reconhecimento O livro de direito imobiliário No Brasil Mais vendido hoje é o meu De uso capéu é o meu Tá bom demais Eu sempre falo assim Que a cliente O aluno maldoso Vai pra lá Como diz o seu santo Mas vai pra lá Eu quero a gente Muita do bem Parque de mim Né? Na verdade? Igual se eu ligo A gente não Não tem mais tempo É muito curta essa passagem Pra passar nervoso Né? Eu fazer coisa errada E ter as coisas Mas ter as coisas Não da forma que deveria ser Né? De forma honesta Trabalhada Eu vou te falar uma coisa Meu pai tá no hospital Municipal do Tato a Pé Você conhece Já tem 48 dias O que que ele tem? Eu vou lá todos os dias É o coração O coraçãozinho dele já Mas depois marca passo? Vai colocar Agora os médicos Estão tentando Colocar marca passo Nele Mas só que fica Na fila de espera Né? Porque São São muitos É Muitas pessoas Né? E Assim Todos esses dias Que eu tô indo lá No hospital Depois que eu falar Com o doutor Eu vou pro hospital É A gente vê pessoas Sabe? Tantas pessoas Passando necessidade Senhor Jesus Pelo amor de Deus O Brasil tá uma pobreza Muito grande, né? Muita gente Muita gente Você vai nos mercados O pessoal pedindo Comida, né? É complicado A gente precisa Comida Doutor Fica aqui, ó Eu moro aqui no Tato a Pé Fica aqui no Mercado Sonda Uma família ali Pedindo comida Sabe? É muito triste É muito triste É triste É muito triste A gente vê as pessoas Se humilhando Sabe? Se humilha mesmo E A gente Tenta fazer alguma coisa Mas a gente não consegue Porque Não tá Não tá A condição da gente É, não dá pra ajudar todos Eu sempre faço muita coisa Pra ajudar Muita doação Mas não dá pra ajudar O Brasil é muito grande E fora que tem muita gente Mal intencionada, né? Fui fazer compra também Recentemente no mercado No pão de açúcar E Uma senhora Falou assim Olha O senhor não poderia pagar Minhas compras? Eu falei Aí ela mostrou É, aí ela mostrou Uma criança, né? Esse aqui é meu filho Aí me quebrou o coração Eu sou Aí falei Tudo bem Aí Ela começou a colocar Um monte de coisa no carrinho Falei Olha, mas você falou Pra pagar as compras Mas você tá pegando mais coisas, né? Ah não Eu tô precisando Aí depois Eu guardando as minhas compras Ela Ela na verdade Tá guardando uma Kombi Ou seja É um golpe, né? Acho que ela pega Os alimentos Depois vêm É complicado A gente faz tudo de coração Mas tem muita gente mal intencionada, né? E as pessoas são agressivas, né? É o que mais As pessoas são agressivas É Muito golpe E as pessoas estão muito agressivas, né? Elas são agressivas Elas querem te machucar Te ofender Até hoje aqui no escritório Eu falo com a minha equipe Que a gente tem que ver bem O que a gente pega Por quê? Porque às vezes você pega uma ação Pra ajudar a pessoa A pessoa perde Ela joga a culpa em quem? Em você Né? Porque a expectativa dela Tava toda em você Então Poxa, tudo bem É claro que Tem a responsabilidade Fazer com amor Fazer com carinho Fazer bem feito Mas nem sempre Existe um juiz Uma juíza Que às vezes Não concorda com Com o caso Tem uma tese diferente Cabe recurso, né? É É isso mesmo É isso mesmo Por isso que o Brasil Tá desse jeito, né? É Porque as pessoas Estão Além de ser Mal agressivas São muito agressivas E as pessoas Assim Elas julgam a gente De uma maneira Que não tem como a gente Fazer nada Conseguiu ver Meu Consegui Consegui sim São vários Na verdade No seu caso Não é só atuar No uso campeão Porque tem ações Em andamento Que precisa ter o desfecho final Então o certo É entrar no uso campeão E se habilitar Nas outras ações É bem complexo Assim Muitas coisas E outras Emissão de posse Emissão de posse Tem mandado de segurança, né? Eu acho que fez Foi a outra parte É Mandado de segurança É É É É É É É É Como que fala? É Que cuida do Do Condomínio É Ela me distratou muito Sabe? Eu fui parar Na delegacia mesmo Eu e mais um morador Ah, tá Agora tô vendo A doutora A doutora Luísa Mandou eu entregar O documento E ela não ia aceitar Nunca, né? Lógico Nunca Ai, eu falei Doutora Luísa Mas como que eu vou Entregar esse documento Pra ela? Não pode Isso aí tem que ser Uma pessoa Destinada a isso E ela não aceitou Ela me distratou muito Mas conta isso Sabe? Eu não Eu O que eu quero mesmo É o uso campeão É o uso campeão É O uso campeão Muitas vezes O uso campeão As pessoas acham que é Ah, é algo de invasor É feio É nada O uso campeão Tem muita gente no Brasil Que ganha dinheiro Que nem água Fica milionário Com o uso campeão Eu tô falando Construtor Investidor Eles compram imóvel Irregular e vendem Eles fazem o uso campeão Como um instrumento Pra ganhar dinheiro E ganha Tem uma construtora Que eu advogo Faz muitos anos Eles compram imóvel regular Regulariza e vende Regularizado Ou compram regular E vende regular Irregulariza tudo Através do uso campeão Então O uso campeão é mal visto Por muita gente Que não entende Mas não É uma ação que pode usar Como tese de defesa Você pode unificar Duas matrículas Você pode pegar uma matrícula E transformar em várias E você pode usar como defesa No seu caso Eu vou fazer assim Posso te falar uma coisa? Claro Pra mim é assim O uso campeão É como se eu tivesse tomado Um imóvel Eu peguei aquele imóvel Pra mim Eu tomei aquele imóvel Eu tô morando lá Eu cuido dele Mas no meu caso Eu não tomei imóvel Eu paguei o imóvel Não pense assim não O uso campeão Não é só pra quem Entrou no imóvel Ficou anos não Às vezes a pessoa comprou Não conseguiu registrar Ela comprou O contrato estava mal feito Não foi feita a formalidade Que a estrutura pública Bem feita Com os requisitos Tem muita gente Que compra imóvel no leilão A indicação compulsória E não consegue registrar o imóvel Não consegue E aí qual que é a saída? É o uso campeão Ou faz a indicação compulsória E não consegue regularizar Então não pense assim não O uso campeão Não é algo de invasor não É muito mais que isso Às vezes é a única saída Pra regularizar o imóvel